Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo aqui. E nós vamos falar sobre imitar a Jesus no ensino, né? Se nós queremos ser bons instrutores, ensinar a Bíblia com habilidade, a melhor forma é olhar de perto para o exemplo perfeito de Jesus Cristo, né? O maior instrutor que já andou aqui na Terra. Então, nós já falamos de diversas características de oratória de Jesus, diversas habilidades que ele tinha, como tocar o coração das pessoas, explicar bem, usar ilustrações, fazer perguntas. E agora nós vamos falar do uso de figuras de linguagem, que está dentro da área de ilustrações. As ilustrações utilizam diversos recursos de figuras de linguagens. Existem muitos, não? É um universo muito grande para nós falarmos aqui, mas nós vamos falar das mais simples e comuns. Vamos, então, simplificar. Vamos falar de uma figura de linguagem das mais simples que existe, que é a chamada simile. Simile. Essa é, sem dúvida, uma das figuras de linguagem mais simples que existe. O que é simile? Como o próprio nome diz, é quando nós fazemos uma comparação com algo similar. Quando nós dizemos que algo pode ser como outra coisa, mesmo que não tenha nada a ver uma relação com outra. Por exemplo, eu posso ser como uma árvore. Vamos dizer lá no Salmo. Salmo 1, de 1 a 3, que fala que o homem que é feliz é aquele que lê a palavra de Deus todos os dias, e ele será como uma árvore plantada junto ao rio. Como uma árvore. Então, o homem e uma árvore são coisas totalmente diferentes. Mas, em que sentido ele será como uma árvore? Ele vai ter vida, uma árvore plantada junto ao rio vai ter vida constante, alimento, e vai dar fruto. Então, isso é um assimile. Jesus usou esse recurso quando ele falou aqui em Mateus 18, 3, Ele disse assim, Deveras eu vos digo que se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, se nós formos como uma criança, como é que eu vou ser como uma criança? Ficar falando igual um bebezinho? Não. Ter um comportamento, uma inocência de espírito, como uma criança é essa, em ambições. Nesse sentido, porque eles perguntaram, Quem é o maior no reino de Deus? Eles estavam falando sobre grandiosidade, dentro dos costumes que eles tinham, de hierarquia e de poder. Para quebrar isso, Jesus disse, Se você não for como uma criança, ou seja, as crianças são todas iguais, elas brincam juntas, elas não vêem raça social, classe financeira e política. Eles não querem saber se a pessoa nasceu lá na Alemanha ou no Brasil. Pouco importa. São outras crianças, elas querem brincar com crianças. As crianças veem outras crianças como crianças. É isso que Jesus quis dizer, ver todo mundo igual, ninguém como superior, e ter aquela inocência sadia, não a inocência tola. Então, esse formassímile, se colocar algo como, se nós usarmos recursos assim, facilita o entendimento, porque ajuda as pessoas que estão nos ouvindo a visualizar melhor e a gravar melhor a informação. Jesus fez uso desse recurso. O próprio Jeová, várias vezes, nas escrituras hebraicas, utiliza esse recurso de simile no ensino. Se fizermos assim, vamos com certeza melhorar ainda mais a instrução que nós estamos transmitindo para outros. Agradeço a sua atenção. Assista os outros vídeos. Vai estar na descrição do vídeo aqui alguns links dessa série, emite a Jesus no ensino. E foi um prazer compartilhar com você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho